Como saber se tem novas atualizações do sistema disponível no smartphone A15 5G? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção atualização de software. Eu ativei a internet do meu smartphone e aqui você seleciona a opção baixar e instalar. Pode ver, o meu smartphone tem uma nova atualização disponível. Aqui ele fala mais alguns detalhes. Esta é a atualização da versão One UI 6.1 Android 14 e aqui você pode agendar a instalação ou instalar agora. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.